Tudo bem com você? Um registro fotográfico tirou o sono da direita, mas principalmente da extrema direita, ano passado, no segundo semestre aqui no Brasil. E nós vamos agora compartilhar essa matéria sensacional com você, trabalhador e trabalhadora juventude brasileira. Fica até o final. Eu quero começar, como sempre faço, pedindo teu apoio. Por favor, se inscreva no canal. O canal TV Resistência Contemporânea, como a gente fala, é mais um instrumento de luta da classe trabalhadora, mais um instrumento de luta pela restauração democrática no país. A política se faz também com imagem. A imagem é muito importante na política e nos tempos atuais. As pessoas, eleitores, eleitoras, cidadãos, cidadãs, adoram ler imagem, ver imagem. E essa imagem que vamos mostrar aqui agora ganhou a boca do brasileiro e da brasileira pelo país todo no segundo semestre do ano passado. Veja essa matéria. Se você gostar, por favor, já vai dando like. É importante aqui pra nós. Registro de Lula e Janja na praia, no Ceará, é a foto política mais comentada de 2021, diz a Quest. Olha a imagem. Essa imagem foi debatida, comentada, curtida, compartilhada como nenhuma outra no país todo, no ano passado. E outra coisa importante que a gente vê tem essa imagem. É um Luiz Inácio Lula da Silva, emocionalmente preparado pra dirigir esse país, mas fisicamente preparado. Dirigir um país como esse, do tamanho do Brasil, com a complexidade que esse país tem, precisa de um cara, com a experiência de Luiz Inácio Lula da Silva, com a sabedoria política desse ex-torneiro mecânico e, claro, com vigor físico, com a potência física pra poder levar no dia a dia esse país. A consultoria Quest informou, nesta segunda-feira, que foi no dia de ontem, que uma imagem em que o ex-presidente Lula aparece ao lado da noiva, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, foi a fotografia política mais comentada de 2021. O fotógrafo responsável pelo clique é Ricardo Stuckert. O registro é de agosto, quando o casal viajou ao Ceará. Cerca de 65 milhões de pessoas viram a publicação, somando Twitter, Instagram e Facebook. Segundo o relatório divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, a foto obteve 4,6 milhões de menções espontâneas, 19 milhões de curtidas e 7 milhões de compartilhamento. Essa foto aqui, Janja e o ex-torneiro mecânico que está à frente de todas as pesquisas com uma força tremenda pra voltar e consertar esse país. Tá aí pra você, trabalhador, registro de Lula e Janja na praia, no Ceará, é a foto política mais comentada de 2021. Se você gostou, por favor, compartilhe, dê um gostei, comente o vídeo, é importante pro debate. Muito obrigado e até o próximo vídeo.